Bem pessoal, aqui a gente tem um HP Corel i7 3ª geração, completo, 8 GB de memória, SSD M SATA de 256 GB, mais um HD de 1 TB, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0 e os alto-falante é da Beats, bem alto mesmo. Então vocês vão estar notando. Vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e a vendida com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Então começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-3610QM 3ª geração 2.30 com turbo-bost. 8 GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD M SATA de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD, o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser se espantar, aprender o que ele consegue fazer, só uma prévia da inicialização, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. bem pessoal, vamos lá para o vídeo, eu mostrando aqui para vocês, como sempre, para você que não conhece, presta atenção, o que que um SSD, acho que já começou a inicializar, ele consegue fazer em uma máquina, que é só uma prévia da inicialização. Lembrando que o SSD ele não tem nada de mecânico, comparado com o HD de disco, ele veio para simplesmente substituir, e é isso, ele chega a ser de 10 até 100 vezes mais rápido que um SSD. Então, só mostrando isso, acho que não precisa falar mais nada. bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem wi-fi, tem bluetooth, e agora vamos testar a internet, então vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui, propaganda, aqui, velho, fazer pulas para ter o nome registrado na história do futebol, é parece, se tem um jogador do futebol atual que ainda ousa na jogada do futebol, e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, a parte interna está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, não sei, não sei, esse espingo aqui, tá, também adesivo nenhum, eu procuro não tirar de nenhum aparelho, tá, teclado não tem nenhuma marca, então, aqui está a parte interna dele, por isso que eu peço para os clientes dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes, que eu não consigo mostrar em foto, tá, ele já veio assim, envelopado, então, está aqui a parte externa dele, tá, também não tem nada que eu possa estar destacando, e agora vamos ver o que ele tem, aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, USB 3.0, vamos lá, vou estar mostrando para vocês, 2.0, 4 pinos, 3.0, 5 pinos na frente e 4 no fundo, 9 pinos, gravador de DVD, aqui leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB, vamos lá, perto, está meio apagado aqui, ó, as duas é 3.0, entrada de cabo de rede, saída HDMI e saída VGA, e tem um subwoofer também aqui, ó, então, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entra em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações, e claro, somente aqui, você ganha um HD portátil de 500GB na compra do aparelho, é isso mesmo, é bem fácil, é só mandar um print, confirmando que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra, você ganha ele, se tiver dúvida, eu estou deixando os contatos aí na descrição, e mais importante, não esqueça de enviar o print, se não esqueça de enviar o HD, então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa tarde, fica com Deus, e até mais.